Salve galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar 3 pedras da forja número 5. Aqui nessa localização onde eu mostrei a vocês, vocês chegando aqui, eu vou pular pra aqui, pulo pra aqui, cara de boa, cuidado que esses bichos são chatos pra caramba, os hits deles são poderosos. Vocês sobem aqui e vocês vão encontrar já a primeira aqui na frente. Atenção que tem uma magia ali, se vocês quiserem empanhar, tá dentro daquela cabana ali atrás, vocês encontram aqui um, ai, dois. Aqui dentro dessa cabana tem uma magia bem legal pra vocês empanhar. Opa, já tem um bicho nojento me atirando ali de cima. E o terceiro galera, vocês vão encontrar já aqui na frente. Difícil é sobreviver na volta, né? Esse é o mundinho que eu chamei. Mas é de boa, é só apanhar e tá tranquilo, beleza? Então é isso galera, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa e fui.